Aquela super correção, gente, olha que moça linda, mas olha o cabelo como que estava, olha. Conversamos bastante, tive bastante, troquei bastante ideia com ela sobre o que aconteceu no cabelo dela. Mas antes eu vou começar tratando, tá? Então um champuzinho restaure e trate no cabelo dela, fazer uma higienização. Depois vamos dar uma equilibrada aí com PH com o nosso Neutranil. E depois a nossa máscara para dar aquela emoliência, deixar o cabelo top. Então começa ali, ó, limpando a nuca dela. Gente, vocês viram ali, né? Estava muito marcado o cabelo dela. Então eu venho com a navalhete ali, a navalhete novinha para não abrir ponta, para deixar esse cabelo bem cortado. Tiro todo o excesso daquela nuca, como vocês viram, e vou trazer mais junção. Esse cabelo eu vou ter que cortar mais algumas vezes para trazer aquela parte de cima que ficou muito alta no último corte dela. E embaixo ficou muito cheio. Então fizeram uma barra no meio do cabelo dela, né? Então o que eu faço? Eu vou diluindo essa barra aí cada vez mais, fazendo uma conexão de cima para baixo, para que eu tenha realmente um corte mais expressivo e não fique aquelas marcas. Vocês viram que tinha bastante entrada nas laterais da orelha, bastante buraco. E o principal do corte dela aí era essa região da nuca dela, que não estava conversando com a parte da capa. Então nós já começamos um processo de fazer com que esse cabelo você consiga ver em cima até embaixo, numa construção por igual. A lateral dela a gente vem só com a navalhete suavizando. Esse é um corte que a gente vem praticamente todo ele com a navalhete. Trago na lateral, venho com a ponta da navalhete também, na vertical, mais um pouquinho. Suavizo bem. Feito isso, vocês podem ver que ali tem um ângulozinho. E olha como já mudou, gente. Agora olha essa outra lateral. Mesma coisa. Faço isso. Venho, vou trazendo junção que não tinha para o cabelo. Super diferença que vai dando aí. Vocês já vão ver na construção desse corte aí. Molhado já está lindo. Vocês vão ver seco esse cabelo. Até parece que eu criei um cabelo que não existia. Vocês vão ver aí que lindo que ficou. Então assista até o final. Se você... Volte para o início, depois você chega no final. A parte da franja dela, eu venho realinhando com a lateral. Vou nas duas laterais. Fui na primeira, depois vou na outra e realinho. Aí sim começa a escovar. Depois que eu escovei, olha isso, gente. Olha que lindo. Olha que sensacional. Olha a diferença. Olha só. Você tem uma nuca alta lá, devido que já estava. Nós só reorganizamos e fizemos uma parte frontal. E você viu que os dois lados estavam por iguais. A gente jogou uma lateral e você vê que de um lado já vira a costeleta. Do outro também, se você quiser. E olha que incrível que ficou essa transformação em corte. Essa correção. Amei fazer. Fala para mim, bebê. Seu cabelo também está assim? E aí, você precisa dar aquele toque? Vamos deixar crescer e continuar cortando. E cada vez mais corrigindo esse cabelo aí. Que já está incrível e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, bebê. Valeu.